Iago, qual que você quer falar primeiro? Porque você tem várias empresas no seu guarda-chuva aí. Cara, vamos começar falando ali sobre farmacêuticas, sabe? Porque farmacêuticas, ela tem uma dinâmica que é muito positiva nesse trimestre. Então, quando a gente olha pra farmácia nesse trimestre, qual que é o ponto positivo? A farmácia mexe com produtos regulados, né? Que é medicamentos. Então, tu não pode subir teu preço além do que o regulador ali permite. E o regulador, ele define esse preço máximo todo final de março ali, dia 31 de março. Ele faz aquele estudo pra saber assim, ah, a inflação do setor de medicamentos foi tanto. Então, eu vou precisar reajustar aqui a margem ali dos medicamentos pra que as farmacêuticas ali não fiquem deficitárias. Daí ele faz isso todo dia 31 ali, mais ou menos, de março. E no segundo trimestre, pras farmacêuticas, ela costuma ser muito positiva porque ela faz esse repasse de margem. Então, ela costuma ganhar ali, além do fluxo de vendas, ela costuma ganhar com esse aumento ali do ticket de medicamentos. E quando a gente olha pro setor farmacêutico como um todo, o que que a gente viu acontecer nesse trimestre? Primeiro ali, Raya seguindo disparada como sendo o melhor player do setor, tá? A Raya que tem ali uma capilaridade nacional, ela conseguiu ganhar market share em todas as regiões. E ela também conseguiu ali avançar no digital. A gente tem a PagMenos, que a PagMenos ali, ela tá perdendo um pouco de market share, região a região, ali, principalmente no norte e nordeste. E muito disso aconteceu por causa de players, de associações e redes ali independentes da região. Quando teve esse aumento aí, que foi permitido pela CEMED, as associações e redes farmacêuticas lá do norte e nordeste seguraram preço pra conseguir ali um maior fluxo de vendas. Então, como ela é muito exposta a essa região, ela acabou ali sendo prejudicada. E ela também teve a questão da ruptura, tá? A gente tem falado muito, quando a gente olha pra medicamentos, de uma ruptura, de falta de medicamentos, tá faltando antibiótico no mercado, por exemplo, foi algo que se falou bastante, faltando dipirona, faltando strepsis, por exemplo, é um exemplo bem comum aí. Então, essa ruptura, ela acabou atrapalhando ali as coisas da PagMenos. Quer dizer, como a Raya, ela tem essa capilaridade nacional e ela consegue ter um poder de barganha muito maior com fornecedores, ela não sofreu tanto quanto a PagMenos. Um outro ponto interessante nesse trimestre é em relação à Panvel. A Panvel, ela não divulgou ainda os resultados, tá? Ela vai divulgar amanhã. Só que o que a gente observa? A gente teve uma temporada de frio ali que ela veio muito mais cedo do que eu esperava, né? Na verdade, duas temporadas de frio, ela veio duas ondas ali. Então, com isso, a gente teve ali o aumento de resfriados. E a Panvel ali, que é muito focada na parte do sul, onde faz bastante frio, já morei lá, então posso falar com propriedade sobre isso. E olha que eu sou baiano, então sinto o dobro de frio. Como a gente teve uma onda de resfriado ali muito forte, a Panvel, ela conseguiu se aproveitar desse maior fluxo aí de vendas de OTC e ela também, provavelmente, ela vai conseguir se beneficiar de uma maior ruptura das concorrentes lá na região. Então, a Panvel, ela deve ter ali um crescimento brilhante nesse trimestre. Ela provavelmente deve ser o grande destaque ali, tá? E a gente vai ver, confirmar isso amanhã, após o fechamento do mercado, quando ela divulgar ali os seus resultados. Então, quando a gente olha para o setor farmacêutico, o faturamento ali, ele subiu, principalmente olhando para a Raya, subiu ali mais dobro dígito, ali mais de 20%. PagMenos, ela não subiu tanto, por causa exatamente desse fator de exposição ao Norte e Nordeste, que teve ali uma menor venda. Mas a margem ali de todas elas conseguiram ali performar bem e subir ano contra ano. E a gente espera que a Panvel também consiga fazer o mesmo movimento. Qual que é a sua preferida? A Raya Drogazil, tá? E por que a gente ainda mantém a Raya Drogazil? A Raya Drogazil é o pique, ela tá ali, tipo, sendo o líder do setor. E a gente tem um ponto aqui de atenção, que nesse setor é muito importante ter escala. E quando a gente tá falando agora de, tipo, a gente aumentar, de a gente fazer um piso para farmacêuticos, que isso tá em discussão ali na Câmara, que nem como teve em discussão ali o piso para enfermagem, quando a gente olha para um piso para farmacêutico, que o farmacêutico ali ganha em média 3.500 reais, e se fala de um piso de 6.500 reais, quando a gente olha para a estrutura de custos e despesas da farmacêutica, que é basicamente 60% ali dos custos, das despesas com vendas, com pessoal ali, é basicamente em relação ao salário de funcionários. E uma farmácia tem 3, 4 farmacêuticos por unidade ali. Então, isso é uma linha muito pesada, que vai impactar bastante o setor. Só que isso vai impactar muito mais empresas menores e redes ali independentes. Então, a gente precisa, eu tô mais confiante em manter uma posição ali de uma empresa que é líder do setor e que consegue repassar, diluir um pouco essas despesas, do que adotar uma posição ali mais otimista. Ah, vamos aqui ir para Panvel, ir para PagMenos, que entrega menor margem, mas que tem um maior upside aqui no longo prazo. Não. Nesse momento, a gente continua ali com o Raia Drogazil como um top pick. Boa. Uma pergunta, falando agora da parte de vários bens de consumo. Perguntaram assim, como que você enxerga, né, o aumento do Auxílio Brasil, a redução do SMS? Qual o impacto disso para o varejo de bens de consumo? Cara, acho que o maior exemplo disso é o que a gente já viu acontecer aí nos últimos dias, né? Olha a rotação que a gente viu acontecer aí na bolsa. Foi só a gente falar aí uma redução na cotação de petróleo, no branch ali caindo 10%, do PIB sendo revisado para cima, muito por causa aí desse efeito que a gente falou sobre o ICMS ali da PEC Kamikaze, que, querendo ou não, ajuda ali no curto prazo. Então, muito disso é benéfico para o varejo, porque tu acaba deixando mais renda disponível da família para que ela possa comprar. Então, é super positivo e eu acho que o mercado, ele já está precificando esse movimento, a gente está vendo que o mercado está saindo bastante de commodities, indo para empresas ali mais domésticas mesmo. Você tem alguma opinião sobre pão de açúcar? Tenho, tá aí. Me perguntaram aqui em cima, eu perdi a pergunta, mas era para falar sobre pão de açúcar. Vou tentar encontrar. Vamos lá. Governança duvidosa, modelo ainda em turnaround, mudando ali, saindo do hipermercados. Tem um case que é interessante para a gente ficar de olho, mas a gente tem uma preferência por atacarejo no curto prazo, tá? E já emendando esse assunto, Atacarejo continua sendo ali o grande ganhador. A gente vê o atacadão ali sendo destaque dentro do grupo Carrefour, e a gente vê o açaí ali despontando, crescendo receita como nunca. Muito disso é por causa do seu modelo de negócio, como é que funciona ali o atacarejo. Você está querendo meio que reduzir o seu custo de produto, aumentando ali o seu volume de vendas. Então, você está ofertando ali itens mais baratos, e à medida que você está ofertando itens mais baratos, o teu comprador, o teu consumidor, ele está comprando em maior quantidade. Então, no final de tudo, você está ali, beleza, você está perdendo imagem bruta, mas se tu consegue aumentar a quantidade de itens vendidos, tu está diluindo as tuas despesas operacionais. E é exatamente isso que está acontecendo. Quando a gente olha para o cenário macro, que está sendo muito difícil para o varejo, o cliente está procurando preço. Eu estou indo no mercado, está caro pra caramba. Minha métrica de ir no mercado e saber que está caro é Coca-Cola, tá? Eu sou viciado em Coca-Cola. Então, eu chego no mercado e vejo, meu Deus do céu, a Coca-Cola está R$9,00 os dois litros. Então, porra, está caro. Eu vou procurar um lugar que esteja mais barato. E como é que eu olho isso? Vou olhar para a Coca-Cola, olha, a Coca-Cola aqui está R$8,70. Isso acontece, isso é bem comum ali em Atacarejo, porque tu está vendendo ali em maior quantidade, então tu consegue ir ali com que ele repasse uma margem, um pouco menor ali de margem bruta, mas tu consegue diluir as despesas. Açaí continua sendo o grande destaque, que abriu bastante lojas, tem bastante lojas a ser convertida ainda, que eles compraram do grupo Pão de Açúcar. Então, ao longo desse terceiro e quarto trimestre, agora a gente vai ver bastante conversão. Provavelmente a gente vai ver isso também impactando ali nas despesas, tá? As despesas operacionais. No entanto, como o segmento, ele continua sendo muito forte, a gente pode ver um impacto menor do que era estimado, até pelo próprio RI ali em meados do ano passado. Então, a gente falava-se que açaí ia sofrer muito no primeiro semestre, que ia ter margens muito prejudicadas, e isso não aconteceu. Provavelmente a gente vai ver um pouco desse impacto ali no segundo semestre agora. Nosso tempo está acabando, mas eu quero que você também use isso, e também até use para divulgar um pouco o seu novo relatório, que é essa prévia para e-commerce, né? Então, comentar um pouquinho de Magalu, via americanos, o que você espera para isso. E depois, obviamente, o pessoal pode ler com mais calma o relatório que você publicou. Acho que foi hoje, né? Foi, foi hoje. Daí eu queria pedir para o pessoal colocar aqui no comentário, tá? A gente divulgou agora há pouco, está quentinho ali. O que a gente espera aí para o e-commerce agora nesse segundo trimestre, tá? Basicamente, a gente tem uma dinâmica aqui que é muito positiva, seria, eu estou sendo otimista demais, é positiva para americanas. E por que é positiva para americanas? A americanas, ela tem menor exposição ali a produtos brancos, quando a gente olha para um P. Quando eu falo um P, tá? Eu estou me referindo a produtos próprios ali. Então, geralmente, um P ali dessas empresas de e-commerce é muito focado em celular, em lavadora, em móveis, guarda-roupa. Então, ela tem menor dependência a produtos brancos, que é o que está tendo dificuldade em dar vazão ali no mercado. Então, americanas, ela tem um hortifruti da terra, ela tem um supermercado now, ela consegue ter itens ali que têm maior resiliência, maior demanda. Então, provavelmente, a gente vai ver americanas ali reportando uma loja física, uma performance de lojas físicas muito positivas. A gente espera que seja a melhor do setor, tá? Seguida ali pela Via. A gente espera que a Via também teve uma performance de lojas físicas muito positiva. Por outro lado, a Magalu, ela deve sofrer em lojas físicas, quando a gente olha ano contra ano. Quando a gente vai para o digital, a coisa é um pouco diferente. Porque no digital, a gente espera que a Magalu, ela ganhe ali mercado, ano contra ano, e que a Via, ela tenha um GMV ali um tanto quanto prejudicado. E por que a gente acredita que isso vai acontecer? Bom, primeiro de tudo é entender que quando a Via, ela está ali comercializando dentro do seu 3P, dentro do marketplace, ela quer aumentar a penetração de produtos de cauda longa, que são produtos ali que não são os principais. Então, esses que eu falei ali, de geladeira, de televisão, de móveis, isso ali é produto core. Então, produtos de cauda longa é tudo que não envolva isso. Então, quando tu vai para a composição ali do 3P, a Via, ela está conseguindo diminuir o ticket médio dessa compra do 3P. Muito porque ela está conseguindo ali fazer com que entre sellers vendendo coisas que não estão, que não giram um ticket muito alto, como gira um celular, como gira uma televisão. Isso diminui o teu ticket médio, beleza? Só que aí, quando tu olha para a questão ali do volume, ela está conseguindo fazer uma vazão de volumes ali positiva. Só que não é suficiente, a gente acredita que não vai ser suficiente para que isso offset ali o GMV ano contra ano. Ela precisaria dar uma vazão muito maior para que ela conseguisse ali crescer dentro do marketplace. Então, olhando para o marketplace, a Via deve ter um decréscimo, Magalu deve ter um acréscimo, e Americanas também deve ter um acréscimo. Americanas deve ter um acréscimo um pouco menor do que Magalu. Em relação ao 1P, vai ser ruim para geral. A gente vai ver uma desaceleração de dois dígitos em todas, provavelmente, Magalu sendo a que mais vai sofrer, seguida ali pela Via, e Americanas vai sofrer menos, porque ela tem essa menor exposição do 1P ali, dentro dessa categoria. Todas, provavelmente, vão dar prejuízo, tá? Então, ali, prejuízo com a margem líquida ali de 1,1%, 1,5%, e porque todas ali estão sofrendo com a questão de juros mais altos ali, as debêntures têm que pagar um maior juros, têm um arrendamento ali para pagar. Mesmo depois do vídeo da Dona Luísa Polar, chamando o pessoal no carnezinho gostoso? Mesmo depois do vídeo da Luísa ali. Inclusive, eu estava conversando sobre o pessoal... Brincadeira, estou zoando aqui. Não, tranquilo. Eu estava conversando com o pessoal do mercado, esse vídeo rendeu bastante para a questão do Magalu, sabia? Sério? O que teve de gente chegando na loja para perguntar assim, ô, eu ganhei o desconto aqui do carnezinho gostoso, então, olha aqui, eu recebi a mensagem. Só que esse vídeo do carnezinho gostoso, ele foi enviado para pessoas específicas, tá? Entendi. Então, se tu tivesse no teu grupo compartilhado, aparecesse com o vídeo lá, tu não ia ganhar o desconto. Tu tinha que receber ali dentro do próprio Magalu. Entendi. E, poxa, pelo que eu ouvi falar, foi bastante positivo o que teve de gente indo para a loja física fazer esse fluxo aí e conseguir comprar. Foi bom, foi positivo. Você falou que das farmacêuticas você gosta da Raia do Gazil, né? Da Raia do Gazil. Na supermercado? Supermercado a gente preferia sair. Um modelo de atacarejo puro ali, está fazendo conversão agora do Iber, provavelmente vai conseguir um crescimento de receita bom. E varejo? Varejo e-commerce? Varejo e-commerce, a gente gosta bastante do modelo de negócios de Magalu, tá? Mas no curto prazo, os americanos, a gente sabe que vai apresentar uma resiliência maior, muito por causa desse mix aí que a gente falou de produtos. E varejo e vestuário? Varejo e vestuário, não tem nem como pensar duas vezes. Rena, top pick. A Rena é a única, quando a gente olha para o meu setor de varejo, é a única que não teve problemas com o resultado financeiro. Ela está captada. Ela fez um gigante ano passado, ali no segundo trimestre. E ela consegue dormir de olhos fechados, bem bonitinho, bota a toquinha ali e está rendendo o negócio CDI ali 13%. Que isso, nem precisa se preocupar. Boa.